O médico André Morrone disse que o isolamento social por causa da pandemia, de um lado ajuda a prevenir a contaminação por coronavírus, mas, por outro lado, tem aumentado os acidentes domésticos com idosos pela fragilidade deles. O que acontece? Os idosos têm normalmente ou alteração de mobilidade, alteração de equilíbrio, e os acidentes domésticos, principalmente nessa época, aumentaram bastante. Então, as quedas acidentais em casa, que na verdade a gente chama de acidentais, mas são quedas preveníveis, né? O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, tapete solto, aqueles tapetes que acabam sendo escorregadio, um piso encerado, que é bonito, mas é altamente perigoso para um idoso, às vezes no próprio deslocamento doméstico, para fazer uma atividade normal, ele pode escorregar e ter uma lesão grave ou de fêmur, que é uma coisa bem perigosa para o idoso, que acaba tendo que fazer uma cirurgia, ou até mesmo batendo a cabeça e tendo um traumatismo crâniano. Uma das principais causas de morte nos idosos são as quedas acidentais no mundo inteiro, não só no Brasil. Lembrando, assim, que o vovô e a vovó, normalmente, eles já têm algum problema clínico de saúde. São pacientes que têm pressão alta, diabetes, e ainda alguns desses pacientes, às vezes, usam medicamentos que afinam o sangue. Então, imagina que o vovô caiu, uma queda, às vezes, da própria altura, bate a cabeça, e ele pode ter o quê? Um sangramento, mesmo de uma queda pequena, um sangramento grave dentro do abdômen, ou mesmo na cabeça, são coisas que podem ter uma repercussão grave na vida desse senhor. Quando houver a queda, procurar socorro o mais rápido possível. Normalmente, às vezes, esses idosos acabam caindo até mesmo no banheiro, que também é um outro ponto, não são os tapetes. Às vezes, o idoso vai tomar banho, tem uma tontura, alguma coisa, e pode cair no banheiro. Então, às vezes, ele, quando cai, já tem, às vezes, uma fratura, e dependendo do caso, às vezes, é melhor que chame o SAMU ou o SIAT para fazer esse socorro, que às vezes tem que imobilizar essa perna ou mesmo a bacia que tem a fratura. Mas, se o paciente estiver conseguindo se locomover, sempre é bom passar por uma avaliação médica, principalmente esses pacientes que têm outras comorbidades. Doutor André também faz um alerta. E a gente sabe também que essas quedas, que às vezes acontecem, às vezes, o idoso, coitado, no meio da madrugada, tudo escuro, levanta sozinho para ir ao banheiro, por exemplo, e aí tropeça, ou mesmo no chinelo, então, isso realmente. Então, essa, não digo que ele tem que ser vigiado, mas é interessante que alguém esteja próximo, até para ajudá-lo, às vezes, nessa locomoção, e, às vezes, o idoso, quando ele tem essa levanta da cama, a pressão pode ficar mais baixa, e aí ele tem uma coisa, uma pré-síncope ou até mesmo um desmaio. Isso é importante também, por isso que eu sei, minha avó tem 102 anos e são teimosos, isso é normal da idade. Mas, assim, nós temos que entendê-los, entender que nós temos que apoiá-los, e é importante, por mais, às vezes, dificuldade que a gente tem até de abordá-los em família, toda família sabe o que eu estou falando, mas tem que estar próximo deles, porque eles são muito frágeis. O médico André, que é coordenador da Central de Regulação e do Núcleo de Educação Itinerante do SAMU, chama a atenção dos condutores. Eu vejo aquele vôzinho vindo devagarzinho na faixa, eu tenho que parar com calma, ligar o pisca-alerta, olhar a pista do lado, avisar o outro condutor, espere, porque, às vezes, nós estamos com pressa, mas apressá-los, ele tropeça, cai, quebra um fêmur, isso pode ter uma repercussão muito grave na vida desse senhor. Então, não é só em casa, mas também na rua, que a gente transita por aí, vê esses idosos que estão transitando na rua, então, temos que ter paciência. Também é possível adaptar a casa na tentativa de evitar os acidentes com idosos. Cada casa tem um perigo diferente, uma escada, uma luminosidade ruim, um tapete, como eu falei, uma barra, às vezes, dentro do banheiro, para esse idoso se levantar do vaso sanitário, ou no banheiro mesmo, onde toma banho, no box, às vezes, ele está passando mal, ele se segura e não cai no chão. Então, são pequenos detalhes que vão ajudar esses idosos a terem uma qualidade de vida e não terem esses acidentes domésticos.